Fala Vaqueirama, sejam todos muito bem vindos em nosso canal Hoje eu irei falar um pouco do Vaqueiro Léo Latesso Ele que agora veio para as grandes corridas do campeonato Vai de Beto e Portal, né? E o Vaqueiro Léo Latesso está montando a Iago Galas Horreiro Égua aí diferenciada que o Vaqueiro Léo Latesso já ganhou diversos prêmios montando essa égua, né? Ele que vem trazendo a representação aí da Fazenda e Grupo Santa Lúcia Teresina Piauí, né? E o Vaqueiro Léo Latesso acabou de correr a gorinha, né? Aí no profissional, bateu a senha E o Vaqueiro Léo Latesso que semana passada aí ficou em quarto lugar, né? No Amador aí no Fina Borba Fez uma grande apresentação, né? E o Vaqueiro Léo Latesso vem aí para as grandes corridas do Vaqueiro de Beto e Portal Com certeza irá fazer grandes apresentações Ele que está correndo aí no profissional e também no Amador, né? O jovem Vaqueiro aí que vem ganhando vários prêmios aí por onde passa E é isso aí, Vaqueiro Amor Já convido você que não é inscrito em nosso canal em se inscrever, né? Você estará ajudando demais Valeu, tamo junto e é nóis Quem nos segue, a gente no Instagram, né? Vai lá e segue Rafael Vaqueiro Clóvis Show! Tamo junto e é nóis